Crucifixo no cabo, supino inclinado com alterno, fly na máquina, supino reto, cross over. Quais são os melhores exercícios para o desenvolvimento do peitoral? Fala aí galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Meu nome é Michel Dias e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E o assunto de hoje é... Quais são os melhores exercícios para poder desenvolver o peitoral? Rolando o feed de notícias lá no meu Instagram, inclusive se você não me segue, eu vou deixar ele bem aqui, arroba eu michel ponto nascimento, eu me deparei com essa postagem, com este post. O que me fez refletir nos meus 4 anos de bacharelado em educação física e também nos meus 2 anos aí de especialização. Então, sem mais delongas, bora lá para o conteúdo. Primeiro galera, que não existe um exercício melhor do que o outro. Ou seja, todos os exercícios são benéficos. Pode ser que um exercício funcione melhor do que o outro para um determinado indivíduo, para um determinado objetivo naquele momento da especialização. Logo, o questionamento, o melhor exercício para o peitoral maior não existe. Existe aí um erro conceitual. Pegando esse gancho, nós devemos questionar para quê? Um exemplo bem básico é o abdominal supra, que ele é um ótimo exercício para poder desenvolver o reto do abdômen, porém, não é tão indicado assim para o indivíduo que tem osteoporose na coluna. Outro ponto muito importante a se observar são as recomendações do colegiado americano, que traz lá para a gente do multi para o mono, dos pesos livres para as máquinas. Em suma, multiarticular, por quê? Como envolve mais de uma articulação, envolve mais de uma musculatura. Nesse sentido, o dispêndio energético é maior. E como a gente está colocando ele no início do treinamento, a gente não tem uma fadiga residual. Logo, a gente tem uma performance melhor. Outra coisa que é válida a gente ressaltar é que quanto mais musculaturas envolvidas no movimento, há uma sinalização de alguns hormônios importantes para hipertrofia. Eu ressalto, galera, que não há um exercício melhor do que o outro. Existe apenas um exercício mais indicado para um determinado indivíduo, para um determinado objetivo, para aquele momento da periodização. Quer saber um pouco mais? Deseja um treino totalmente personalizado para você? Me chama lá no direct que a gente conversa um pouco mais. Curtiu o vídeo? Deixa o seu like porque isso me ajuda demais. Mostra ao YouTube que o meu conteúdo é relevante e o próprio YouTube começa a recomendar para outras pessoas. Ficou com alguma dúvida? Quer fazer algum elogio? Deixa aqui nos comentários. Usa esse espaço. Só que é um comentário refinado. E compartilha também nas suas redes sociais porque ajuda a compartilhar esse meu conteúdo e mais pessoas têm acesso. Beleza, galera? É como eu sempre digo, no brain, no gain. Meu nome é Michel Dias e... É nessa que eu vou.